Olá, pilotos do Automobilismo Virtual, aqui quem fala é o Zaka, vamos aí mostrar um vídeo tutorial explicando um pouco sobre desgastes de pneus, escolhi o circuito de Monza, estou com algumas assistências desligadas, deixei o câmbio automático e vou explicar um pouquinho para você essa linha do tempo aí, linha de desgaste do pneu, se você observar que os pneus vermelhos, os pneus macios, eles são os pneus mais rápidos, com maior aderência e tem uma durabilidade menor e oscilam bastante com relação à temperatura e vida útil a ponto de estourar o pneu, já o vermelho amarelo, o pneu médio, ele tem uma vida útil muito maior, mas também perde um pouco e adereça, a linha também, a linha pontilhada que você pode observar ali, mostra que aquela linha ela define mais ou menos a oscilação de temperatura do pneu e o quanto que ele pode suportar, chegando ao topo desse gráfico ali, é onde o risco de o pneu estourar, eu não vou fazer nenhum vídeo mostrando para vocês até onde o pneu dura, porque oscila muito isso daí e a partir de 80% você já está sob o risco, tem alguns vídeos aí, alguns canais no YouTube que você pode ver em 2018 fazendo o teste do pneu até o pneu estourar, você até consegue em temperaturas mais baixas aí, se igual ao o pneu ali é 90% ou 95%, mas a partir de 80% já é um grande risco de você estourar o pneu, esse teste que a gente vai fazer nesse vídeo agora aqui é com os pneus macios, pneus vermelhos, depois vou fazer adiante, vou clicar no card aí ou nos vídeos ali de tela final, clicando isso para saber também sobre o pneu médio, pneu amarelo e o pneu branco, essas configurações que eu estou fazendo ali de edição de estratégia, você observa que conforme se aumenta o tempo de pneu, a estratégia que você vai usar no circuito, ele te mostra ali o tempo de prova, quanto que você vai perder, 7 segundos, 8 segundos, dentro de um tempo de volta regular sem o piloto errar, quando você coloca os pneus que se desgastam muito e já está muito abaixo ali, o vermelho desceu bastante, o gráfico, aí você corre o risco de estourar o pneu e também perde aderência e começa a perder muito tempo. Uma estratégia de corrida, nesse Fórmula 1 está muito difícil fazer a estratégia de uma parada só. Nos Fórmula 1 anteriores, você podia fazer uma estratégia de pneu amarelo e depois pneu vermelho, que você se dava muito bem na corrida, nesse está mais difícil. O pneu branco, já não recomendo o uso do pneu branco quase que em nenhuma situação de corrida, a não ser quando você quebra um bico no começo da prova e aí quer ir até o fim, porque o pneu branco perde muito tempo, perde muito tempo com relação ao grid, a não ser que boa parte do grid está com essa estratégia, embora a linha ali, o pontilhado no centro do gráfico dele, ela é quase que constante, ela sobe só no final, é um pneu que demora mais para aquecer e ele vai oscilar menos na temperatura e perto ali do da metade para o final ele vai ter o melhor desempenho dele, exceto lá no finalzinho, nos últimos 20% da vida útil desse pneu, ele vai começar a perder muita aderência e tem risco de estourar, mas é muito difícil do branco estourar, pneu do estourar. Você vê aí uma estratégia colocando branco e vermelho, não é uma estratégia boa, realmente você tem que trabalhar com a estratégia de vermelho e amarelo e provavelmente com duas paradas nesse início de Fórmula 1 de 2019, quando você começar a controlar melhor o desgaste de pneu, isso é um dos testes que a gente vai fazer com um carro pesado aqui no circuito de Monza, aí você pode pensar em fazer uma parada só, mas é realmente muito difícil na Fórmula 1, eles diminuíram a quantidade de tipos de pneus, tinham o super ultramacio, agora eles estão focando só em três tipos de pneus e você vai observar que ali nesse gráfico que mostra a cor do pneu, mostra o tempo, a aderência dele, o quanto cai e ali a pontilhada vai te mostrar o quanto que tem de vida útil dele em risco de temperatura ou de estourar. Está aí uma ideia para vocês entenderem um pouco sobre estratégia de corrida, você vai ver que a equipe vai sugerir para vocês normalmente o mais adequado, mas você pode mudar também durante a prova ali no painel multifuncional. Eu não vou largar, eu vou encostar o carro, deixar todo mundo passar e fazer um teste primeiro com o pneu macio, quase que a galerinha me bate ali, eu vou dar uma segurada aqui no carro, vou colocar em mistura rica e vou colocar também em potência máxima ali do RS e vou deixar ali mais alto possível também o diferencial. Por que disso? O diferencial basicamente é como você ataca as curvas, como a roda vai girar na hora que você retoma a velocidade do carro. Então o diferencial ele também pode gastar mais pneu se você deixar ele próximo ao 100%. O recomendado em uma corrida, até foi uma indicação do piloto Felipe Perini, é você reduzir 5% o diferencial a cada volta para que não perca um pouco da tomada de curva. Quando você coloca o diferencial a 0%, esse vídeo a gente vai falar também mais para frente aí com relação ao diferencial, mas quando você colocar perto de 50%, você vai poder atacar mais as curvas, pode haver mais desgaste de pneu também, mas é uma pilotagem mais segura, o carro também vira de forma menos sensível, o carro fica um pouquinho mais duro na hora de você fazer a tangência da curva. Bom, no vídeo aí que vocês estão acompanhando agora, eu estou colocando a temperatura do pneu que tem que migrar entre 90% e 100%. Quando você roda, patina ou trava freios, pode correr o risco de passar de 100%. Passando de 100% a 105%, você já começa a perder aderência. Isso é muito comum em rodas traseiras, se você está com um carro clássico, por exemplo. Aí a temperatura sobe bastante do pneu, mas você ciclando ali o pneu com uma condução mais moderada, como eu estou fazendo aí só o teste de pneu, eu não estou fazendo tempo de volta rápida, não estou apostando corrida com ninguém aí, só estou fazendo a volta para ver como o comportamento do pneu macio chegou a 7% o pneu traseiro de desgaste quando você coloca a mistura de combustível rica e quando você coloca também potência máxima e o diferencial em 100%. Fez um teste, eu vou voltar agora, vou tentar fazer esse mesmo teste agora com o carro com uma condução mais suave em termos de potência de motor. Vou diminuir agora o diferencial, vou tentar fazer também ali, colocar mistura normal, quase ninguém põe mistura econômica, só em situação de chuva, quando você está com combustível negativo, risco de pane seca, eu vou colocar também a potência nenhum ali, a potência do RS. Mostrando para vocês só o setup, o setup está padrão, a pressão do pneu também muda bastante, o desgaste, a suspensão do carro, algumas outras configurações do carro não mudam tanto, mas cambagem muda, essa parte é mais para quem já tem um conhecimento avançado aí para setup, e o básico que você precisa saber é que pneu realmente gasta muito se você tiver muita pressão aerodinâmica e diferencial, e a pressão do pneu, são os pontos que mexem mais aí com o desgaste. Mas neste jogo, o que está mostrando para a gente, que é mais evidente, é, você patinou, você fritou o pneu com freio ABS, rodou o carro, o consumo de pneu, a porcentagem sobe muito rápido. Quanto a isso, se você tiver uma pilotagem tranquila ali no traçado, na parte emborrachada da pista, eu vou mostrar para vocês depois que eu faça um teste aí, sobre clima também, clima nublado, clima seco, com o circuito à noite, para ver se há diferença na oscilação da temperatura dos pneus. Com o ABS, você vai gastar um pouco mais de combustível se você fritar mais o pneu, tirando o ABS, né, colocando ali, a roda vai travar mesmo, não vai haver controle na hora de frenar. Pode ser que você tenha mais desgaste, mas também você pode ganhar tempo, porque tirando o ABS, você aprende a frenar melhor, fazer a tomada de curva mais ali com o freio de motor, com o câmbio. Já falei isso em outros vídeos. Às vezes jogando com assistência, a gente deixa para frear em cima da curva. A linha de condução, o famoso barbante, a linha ali de traçado da pista, que ensina quando devemos frenar ou não, ela normalmente deixa a gente frenar em cima da curva. Ela não ensina a gente a frenar antes da curva, para não travar a roda, quando desliga o ABS, se frenar com o ABS desativado, você vai travar a roda no meio da curva. Tem que realmente frenar antes, redesacelerar e ali controlar a aceleração. Na pista sem assistência, um detalhe também que é bom você anotar, se você fizer o teste ali sem tração, o ideal é, quando você não tem tração nenhuma, você começar a acelerar do meio, no gatilho ou no pedal, pressionar ele até o final e pisar fundo mesmo a partir da quarta marcha. Antes da quarta marcha, você vai patinar, vai rodar e vai desgastar mais pneu. Isso é uma coisa mais clara, mais óbvia. Entre o final da terceira marcha e quarta marcha, é onde você consegue ganhar tempo na retomada de velocidade. E isso também desgasta pneu. Chegamos aí a 5%, olha, gastou bem menos pneu agora, no caso, com menos risco de combustível, menos combustível, combustível normal, mistura normal, e ficou também menos gasto com a potência em nenhum. Ou seja, aumentando potência ali de giro, você vai ver um desgaste. Esse vídeo é o que eu queria mostrar para vocês, o básico sobre o pneu macio, desempenho do carro, como anda. E espero que vocês tenham gostado, pode ver os vídeos adiante falando um pouquinho sobre o pneu macio e mais adiante também sobre o pneu duro e sobre consumo de pneu de acordo com o clima. Um abraço e até a próxima.